Bom dia galera, humildes, maravilhosos, vamos juntos, da nobre arte, homens iluminados e abençoados, aqui ó, Aritana, grande campeão baiano, estamos aqui ó, preparados, com a humildade, com respeito, todo mundo vai brincar, fazer parte, esse trabalho aqui ó, e vamos agradecer essa chuva aí maravilhosa que Deus mandou né, não pode dizer que tá tudo errado, tá tudo certo, e vamos incentivar a nobre arte viu, aqui ó, como é que tá aqui ó, a mesa, certificado, tudo direitinho aí ó, quem não puder vir, agradeço bastante, faz parte, aqueles que puder vir, tamo junto viu, vamos abraçar firme e forte, grande Aritana aí ó, bicampeão baiano aqui ó, é sim, vai lá, foi